Hello, hello, my sweeties! Como vocês estão? Eu sou a Carmen com M de Maria do Mfim, seja muito bem-vindo ao meu canal e antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Tu quer ficar cheirosa gastando menos de 50 reais? Se a resposta for sim, assiste esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito dos perfumes da marca Ciclo. É uma marca nacional, não muito conhecida. As pessoas estão começando a descobrir os perfumes da Ciclo agora, principalmente porque eles vendem lá na Riachuelo. E eu até peguei o microfone aqui pra fazer uma fofoca. Que na Riachuelo os perfumes da Ciclo são mais baratos do que no próprio site da Ciclo. E eu, como uma compradora assídua da Riachuelo, que dessas lojas de departamento a Riachuelo é a loja que eu mais gosto, conheci a Ciclo lá. Foi perfume que eu dei de presente de Natal pra minha mãe e pra minha irmã. Tem vídeo aqui no YouTube de eu mostrando os perfumes que eu dei pra ela. E aqui no canal tem um vídeo também mostrando um kit de dois perfumes da Ciclo que o Calvin me deu de Dia Internacional da Mulher. E é um kit de dois perfumes que na Riachuelo você acha por menos de 100 reais, então cada um acaba saindo por menos de 50. Porém, ainda assim, não é o perfume mais baratinho da Ciclo. No lugar de mostrar todos os que eu tenho, eu vou pegando e vou falando um a um deles pra vocês. Então antes de eu trazer uma dica de ouro pra vocês aqui a respeito de perfume bom e barato, me dá uma moralzinha, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. É a única coisa que eu peço em troca aí, fora seu like, sua inscrição, dessa informação que eu tô trazendo aqui pra vocês. Então vamos lá, gente. Eu nunca achei, nem no site da Ciclo, nem em lugar nenhum, informações de que os perfumes da Ciclo são contratipos de perfumes importados. Porém, como uma pessoa que entra em loja e fica cheirando perfume, etc, eu consigo afirmar pra vocês que são contratipos. Sim, senhor. Eu vou pegar aqui o celular pra falar de alguns deles e vou ver se o site sugere algo do tipo e aí eu mostro as minhas considerações pra vocês. Bom, gente, vamos começar com um dos que vem no kit que o Calvin me deu, que é o La Vida. Aqui no site, ele fala que ele é um perfume de pera, cassis, framboesa, íris, jasmin, flor de laranjeira. Pra mim, Carmen, que comprou e usou, contratipo do Cloé. O Cloé pra mim é um perfume muito fraco e esse aqui pra mim é contratipo do Cloé e eu tenho quase que certeza que as pessoas vão concordar. O outro do kitzinho é o La Luna, tá? Aqui no site ele fala o seguinte, Pera, bergamota, tangerina, rosa, orquídea, baunilha, maracujá e morango. Família oriental, gourmand, amadeirado, floral. Pra mim, contratipo do La Vie Esbere. Não tem como, gente. Você cheira esse perfume e na mesma hora vem o La Vie na cabeça. Ele não é igual. Eu não vou falar pra você que você vai comprar e você vai ter um negócio igual, mas não. Gente, ele lembra. Não tem, sabe? Tipo, não tem o que discordar. É contratipo do La Vie, sim. Vou começar pelo meu favorito, que é esse aqui. Esse perfuminho. Todos esses desse tamanho, você encontra entre 25 e 30 reais. E aí é um preço meio que tabelado assim, tanto pro site da Ciclo, quanto pra quem revende. Então esse aqui é o California Sunset. Esse perfume, eu não sei dizer no que que ele é inspirado, com quem que ele parece. Mas eu queria muito que aparecesse uma luz me falando de que perfume esse California Sunset é contratipo, ou ele é inspirado, porque eu queria muito investir no original. É um perfume fresquinho. Ó, eu vou ler a descrição dele aqui do site. Olha só. É uma essência chipre frutal, que combina morangos, framboesa e almíscar. E reflete um frescor alegre. E realmente, gente, é um perfume muito feliz, muito gostoso. Nossa, ele é muito gostosinho. De todos os meus da Ciclo, ele é o meu favorito. Esse California aqui, de todos, é o meu favorito. E agora, nós vamos para o Coffee Queen, tá? Que é esse também, nesse estilinho, de acho que 30ml, tem aqui. Nossa, muito gostoso. E ele diz ter, na composição, café, baunilha e madeira ambarada. Olha, esse perfume, pra mim, ele tem uma pegadinha assim, que me lembra bem Mugler. Perfume da Mugler, que são aqueles perfumes que você, no momento que você cheira aqui, eu sou suspeita pra falar de Mugler, né? Você já sente as notas principais e as de fundo também. Ele é um perfume muito completo e super barato. Nossa, gente, eu também gosto muito desse aqui. Agora, nós vamos falar desse Ciclo Conf, que também é um dos meus favoritos da Ciclo. Não tem nenhum que eu não goste da Ciclo. É só esse Coffee e o que eu vou mostrar depois desse, que são os que eu menos uso, porque eu acho que não dá pra usar, tipo, sempre. Mas eu gosto de todos. Agora, esse aqui, eu gosto muito dele, porque ele é um perfume muito bem construído. E eu achei isso desde a primeira vez que eu senti o cheiro. Eu vou ler pra vocês o que tem aqui no site falando dele, ó. Que ele é uma mistura de cereja, bergamota, íris, rosa, sandalo, musk e baunilha. E ele parece aquele Cida Giorgio Armani rosa. Ele é muito, muito, muito parecido com esse perfume. De verdade, ele parece muito com ele. Então, assim, pra mim foi uma surpresa boa, porque eu gosto muito do Cida Giorgio Armani. Quero ver muito se eu ganho um dele de aniversário. Então, mãe, Calvin, caso alguém esteja assistindo esse vídeo, a filha, a namorada e tal, que é muito um Cida vermelho da Giorgio Armani. Se for o kit que vem com batom, melhor ainda. E por último, os que eu tenho e pra mim o mais escrachado de todos é o Ciclo Flower, que pra mim é contratipo sim do Flower da Kenzo. Não tem como... Gente, se esse perfume aqui não for um contratipo da Kenzo, eu não sei mais o que é contratipo. Porque olha só a composição dele. Chique, sedutor e imponente. Jasmine, pera, lírio do vale, sândalo e baunilha. Gente, esse perfume é contratipo do Kenzo Flower. Ele é muito parecido, graças a Deus. Porque o Kenzo Flower é um perfume que eu não sei se eu compraria. Porém, esse pode ter aí todo o meu amor na vida dele, esse perfume. Não só o Flower, como todos os perfumes da Ciclo, pra mim foram surpresas muito boas quando eu comprei. São perfumes de ótima qualidade, são perfumes bonitos, que projetam pouco, porém fixam. Que é uma beleza. Tipo assim, a projeção dele, tipo de você chegar chegando com esses perfumes, ela é muito curtinha. Só que você vai ficar perfumado o dia todo. Não vai chegar chegando, gente, porque são perfumes baratinhos, né? E tal. Mas são perfumes que vão segurar, tipo, o dia inteiro você vai ficar perfumada. Não tem o que discutir. E todos eles custam menos de 50 reais. Eu acredito que a Ciclo seja uma marca nova, esteja chegando agora, mas pra mim eles estão fazendo tudo certinho pra ganhar o coração de muita gente. Por óbvio que a gente sabe que eles não poderiam escrachadamente colocar os nomes nos contratipos, até pra vender dentro de algumas lojas e tal. Se bem que a La Rive vende na Riachuelo e é contratipo escachado, né? Enfim, não sei. Não sei qual segmento que a Ciclo aí quer levar, porém, sendo contratipo ou não, é uma dica que eu dou pra você ficar cheirosa por menos de 50 reais. Porque são perfumes que, ao meu ver, são muito, muito gostosos. Sabe o La Vida, que eu mostrei pra vocês? Eu acho ele mais contratipo do Cloé do que o de coração da Fioruti, que eu também tenho aqui na coleção. E eu acho esse da Ciclo muito mais parecido com ele. E olha que tem gente que diz que o de coraçãozinha da Fioruti é gêmeo do perfume da Cloé. E eu achei esse da Ciclo muito mais parecido. Então, se você gostou dessa dica, me dá um likezinho aí, se inscreve no canal. Eu sempre tô trazendo esses tipos de descobertas baratinhas pra cá. Assiste os outros vídeos, se você se identificar comigo, vai ser um prazer ter você aqui comigo sempre. Um beijo imenso e até o próximo vídeo. Um beijo imenso e até o próximo vídeo.